Música Na prova de hoje, tiveram a oportunidade de cozinhar um petisque à vossa escolha. No trabalho que vi, não fiquei impressionado. Adelino, dá um passo à frente e apresenta o teu prato. Bem, eu hoje decidi seguir a receita da minha mãe e fazer os croquetes de carne de ganso. Era a minha receita preferida de infância. É para a cala! F*** esta m****! Isto é para o cachorro Ernesto! F***! Vou agora provar o prato do Luís Miguel. Eu decidi fazer uma receita que aprendi na minha faculdade, a famosa francesinha da técnica. Muito bem, inovador. Vamos ver se o sabor compensa o aspecto. Chega aqui e prova. O que achas? Acho que não está mal. Talvez tenha poucação. Eu acho que está uma valente m****. É uma ofensa chamares esta a aberração francesinha e um desrespeito a mim e a Portugal inteiro. Deixa o teu avental e abandona o programa. Isto está difícil. Finalmente, Roberto, chega-te à frente e apresenta o teu prato. Bem, hoje trago-lhe a clássica Bifana Twist, simples e eficaz. É preciso ter coragem para fazer um prato desses. Com isso, já ganhaste o meu respeito. Qual a receita para uma boa noite, sernatas? 4 das melhores tunas de Lisboa, cerveja, moelas e, claro, a melhor Bifana, a Bifana Twist. Vem ter connosco sexta-feira, dia 24 de maio e vem fazer parte do 16 de Noites do Ar.